Gente, dá uma olhada nessa imagem aqui, ela é de uma agência bancária, foi alvo dos criminosos, usaram dinamites, explodiram os caixas eletrônicos e os cofres deste banco. Mário Augusto. A William, a porta do cofre foi parar na sala de uma casa vizinha ao banco. Segundo testemunha, cinco homens encapuzados chegaram num carro preto e pararam em frente ao banco. Eles fizeram vários disparos para intimidar a população. Além do cofre, os bandidos também explodiram dois caixas eletrônicos, mas não encontraram dinheiro e fugiram sem levar nada. O banco fica no centro de Alpinópolis, no sul de Minas Gerais, William.